Seja no casual, no social, no esporte fino, J-Voc. Estou aqui com o Gustavo, uma loja muito bem localizada, hein? Aqui, Manuel Borba Gato, no Esplanado, uma loja maravilhosa. Tudo bem, Gustavo? Tudo certinho. Gustavo, vamos falar dos lançamentos, das novidades, né? Esse lindo blazer. Isso, coleção nova de blazer, dois botões, aquele slim fit super bacana. Posta aqui, Paulinho, olha só. Olha o detalhe aqui do ponto, né? Milimetricamente. Temos várias cores, temos modelos mais esporte, esporte fino, tem várias cores, é muito bacana. Com certeza, um vai ficar muito legal em você. É muita variedade. Camisas a partir de quanto? Promoção, hein? Promoção de camisas a partir de R$ 59,00. A partir de R$ 59,00, continua e tem muita variedade para você. Tem um xadrez, enfim, a cor que você quiser. E nós vamos falar hoje também para você, com exclusividade, vamos falar sobre medida? Isso, sobre medida. Alfaiataria e camisaria sob medida. Vamos lá, então. Sob medida para você. Sob medida, o cliente precisou qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Alfaiataria, camisaria, também modelos de sarja, esporte fino, social completo, casamento. A gente faz de tudo o que você precisar aqui. Endereço e telefone. Aqui é a Avenida Manuel Borba Gato, número 986, telefone é 3322-8133. J-VOC, casual, social, esporte fino. Esse é o lugar.